Fala galera, Chibata, beleza? É conhecida! Assim, bora trazer mais uma informação aqui para o torcedor rubro-negro, que ao que parece, o técnico Claudinho Oliveira não continuará no esporte na próxima temporada. A informação no ge.globo.pe, trazendo aí essa informação, que o Claudinho Oliveira, o comandante rubro-negro, provavelmente não continua na equipe no ano 2023. Ele, que tem seu contrato encerrando no final desta temporada, e tem muitos torcedores se questionando e perguntando, mas o contrato do Claudinho Oliveira não conta com a cláusula que ele tem renovação automática com esporte, ele não já está acertado para o ano que vem. Vou aqui corrigir o torcedor rubro-negro e trazer uma informação. O contrato de Claudinho realmente conta com a cláusula de renovação, mas essa cláusula de renovação automática seria efetivada caso o treinador conseguisse o acesso para a Série A. Mas como isso não aconteceu, provavelmente o Claudinho Oliveira não continua na equipe do esporte. Vamos simbora trazer os números já para o torcedor aqui, para depois fazer um pouco do apanhado do trabalho do Claudinho Oliveira. Em 17 jogos, são 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Ou seja, 56,86% de aproveitamento. Repito, 56,86% de aproveitamento. Não é um aproveitamento, um dos piores que o treinador ou que os treinadores que passam aqui para o esporte conseguem. Até é um aproveitamento considerável, que podemos levar em consideração. Porém, o futebol apresentado pela equipe do Claudinho Oliveira faz com que essa renovação com o esporte não aconteça. Além disso, temos aí, estamos presenciando um fortalecimento da base do esporte. E com isso, o técnico da próxima temporada provavelmente terá um perfil de utilizar a base e também um perfil de Série B. Não que o Claudinho Oliveira não tenha esse perfil, conseguiu acesso com o Havaí em duas oportunidades. Mas o esporte quer esse treinador que tem essa característica de trabalhar com a base e o Claudinho Oliveira não tem essa característica. Além disso, ele foi teimoso em alguns momentos. Manteve o Kaique na equipe, não fez as substituições quando foi preciso, não colocou o Facundo Labandeira quando foi necessário ou até o próprio Coutinho. Demorou um pouco para mudar a equipe rubro-negra. E quando mudou, a equipe até mudou de postura, mas o futebol pobre da equipe do esporte. A exemplo disso é como a equipe rubro-negra só conseguiu uma vitória apenas fora de casa no comando do Claudinho Oliveira. contra o Brusque. Então, todos esses apanhados, todas essas situações, provavelmente irão proporcionar a chegada de outro treinador na equipe rubro-negra. E eu já trago aqui alguns nomes que passam aí nos corredores da Ilha do Retiro. Na verdade, a torcida rubro-negra, a torcida que comenta aí, entre alguns torcedores, alguns nomes circulando no grupo do WhatsApp, enfim, naquele debate, naquela conversa. Primeiro, o Alan Al, o técnico do Vila Nova, que foi o último adversário do esporte na Série B. Conseguiu fazer um bom trabalho na equipe de Goiás, consegue desempenhar um bom papel. O Léo Condé no Sampaio Correia, o time que tem um belo aproveitamento dentro de casa. O Léo Condé também fazendo um belo papel lá no Série B. Com o pover no comando do ataque do seu time, ele conseguiu esses objetivos. Tem o Bruno Pivete também, que até um certo momento estava na equipe da Tom Messe, mas há informação que o Bruno Pivete irá, no ano de 2023, assumir a equipe da Chapecoense. Então, provavelmente, não deve vir para a equipe rubro-negra. Esses são os treinadores empregados, que têm compromisso com algum clube. Agora vamos falar dos desempregados. E antes de falar dos desempregados, dos treinadores sem clubes, essa contextualização de treinadores da Série B é para afirmar que esses treinadores conseguiram fazer além do provável, além do esperado. Pôs um elenco enxuto, sem nomes expressivos, conseguiram livrar o time de um possível rebaixamento, de um possível perigo de rebaixamento. E, além disso, em algumas situações ali, foi o além do que até o próprio torcedor e a diretoria imaginavam. Exemplo, o Sampaio Corrêa, da própria equipe da Tom Messe, da equipe do Vila Nova também, e o Hélio dos Anjos, que conseguiu livrar a ponte preta do rebaixamento. Mas agora treinadores que estão sem clubes, falando do Eduardo Batista, que conseguiu no Mirasol ressurgir no Senado Nacional, fez um belo campeonato paulista, com o Neto Moura sendo uma das principais peças daquele time, Neto Moura ex-esporte. O Eduardo Batista passou pela equipe do Juventude, saiu do Juventude, foi para o Atlético Goianiense, mas lá não se deu bem, está livre no mercado e tem essa característica de utilizar a base. Aqui no esporte, quando ele surgiu, foi campeão do Pernambucano, da Copa do Nordeste, havia alguns jogadores da base. Exemplo do Ronaldo Henrique, do Érico Júnior, enfim, outras peças. E o Daniel Paulista, que saiu do CRB com essa questão conturbada, fez, postou nas suas redes sociais uma renovação no dia 26 do mês passado, e no dia 3 desse mês postou que estava de saída do clube, e há todo um embrólio aí, mas o Daniel Paulista que já passou pela equipe do esporte em alguns momentos, livrou o esporte do rebaixamento. Então é isso, torcedor, um apanhado aqui de nomes, também trazendo essa informação aqui para você. Deixa aqui nos comentários qual é a sua maior preferência, quem é que você gosta, qual treinador que você quer ver no esporte ano que vem. Muito obrigado, eu sou o Will Underline Thiago Dozo nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.